É hoje o nosso convidado, o nutricionista Alexandre Fernandes. Alexandre, muito bem-vindo ao Fala Portugal. Olá, boa noite. Antes de mais, começo por te perguntar, concordas com esta obrigatoriedade da informação nutricional dos alimentos? Sim, claro que sim. Embora a Catarina tenha dito na peça que já houve um prazo de dois anos em que os próprios fabricantes possam ter e incluir estas novas regras de rotulagem nos alimentos, e é fundamental para o próprio consumidor saber o que é que deve comprar. Mas de que forma é que pode ajudar o consumidor a ter uma alimentação mais saudável, estes rótulos? De que forma, de que modo é que pode ajudar o consumidor? Pronto, existe, ou seja, esta nova legislação que vem fazer com que as substâncias alérgicas ou aquelas que vão promover a intolerância alimentar tenham que estar destacadas no rótulo. ou com um negrito ou com um caráter diferente, mais elevado, para que o próprio consumidor saiba que existem aquelas substâncias e então compra ou não compra consoante o seu estado de saúde. Para aquelas pessoas que fazem compras online, portanto via internet, à distância, o próprio fabricante antigamente não tinha a necessidade de fazer a entrega da composição, por exemplo, nutricional do produto e agora é mesmo obrigatório. Portanto, quando nós vamos fazer uma compra online, essa informação tem que estar presente. E para quem quer fazer uma alimentação mais saudável, olhando para os rótulos, quais são os aspectos que devemos ter mais em conta? Depende, porque é assim, a alimentação saudável acaba por ser agora uma moda, é uma tendência, porque com redes sociais... É um facto. É um facto. No entanto, é o próprio cliente que, consoante aquilo que procura, se é um emagrecimento, ver, por exemplo, as calorias e quais são os nutrientes, que aquele alimento tem mais... são mais ricos, vá. E então fazer essas escolhas, consoante também o próprio nutricionista com o plano alimentar prescrito para aquele cliente e então as escolhas alimentares. Alexandre, concordas que, e como disseste, a alimentação saudável está na moda, concordas que as pessoas estão mais preocupadas com o físico e também em estar bem de saúde? Porque a alimentação também faz bem à saúde. É verdade, Lourenço. É um facto. No entanto, é a moda, é a tendência que existe. No entanto, aquilo que tu disseste da preocupação não é bem uma preocupação, porque a preocupação devia ser imperativa e devia ser continuada e vamos ver se a moda da alimentação saudável continua e seja então enraizada no nosso conceito, no nosso dia-a-dia. Obrigada, Alexandre, pela tua presença aqui no Fala do Portugal e até a uma próxima oportunidade. Obrigado.